O caso de hoje é considerado um dos casos mais polêmicos e revoltantes que o Brasil foi palco. No dia 25 de janeiro de 2020, a jovem Bruna Alicia, que estava em processo de separação com o marido, convidou dois rapazes para almoçarem junto com ela na casa onde morava com o seu ex. Ela chegou, inclusive, a tirar uma selfie com eles em um momento descontraído. Mas o que ela não imaginava é que o seu ex-marido chegaria mais cedo do trabalho naquele dia. Quando chegou, ele viu que a porta do seu antigo quarto estava semi-aberta e ao abrir encontrou Bruna com um dos rapazes nus em cima da cama. Ao ver aquela cena, o homem que era policial cometeu um ato terrível E uma das partes mais problemáticas desse caso é a reação das pessoas em dizer que a Bruna teve o que mereceu e que a atitude do homem foi justificável. Enquanto a família lamentava sua perda, a internet estava lotada de mensagens de repúdio que a condenavam e julgavam. Mas, antes de acompanhar esse caso, eu estou aqui com a Amy para apresentar o meu canal para vocês. Meu nome é Bianca Marchezo e eu faço vídeos de casos criminais aqui para o YouTube voltados para o tema de feminicídio e violência contra a mulher em geral. Eu tenho mais de 190 casos inéditos aqui na plataforma, então se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que saem de terça-feira e sexta-feira às 8 horas da noite. Também clica no botão do gostei aqui embaixo porque me ajuda muito na divulgação e me segue lá no meu Instagram que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Lembrando que o intuito dos meus vídeos é conscientizar as pessoas sobre a violência contra a mulher em geral e não deixar com que as vítimas de feminicídio sejam esquecidas. Então, se você tem algum caso que queira que eu traga aqui no canal que se encaixe nessa proposta, comenta aqui embaixo para que eu possa trazer em um vídeo futuro. Todos recados dados, bora para o vídeo. Bruna Alicia Fonseca Pereira tinha apenas 23 anos quando tudo aconteceu, em janeiro de 2020. Ela se formou em administração na Faculdade Pitágoras e, na época do caso, era gestora comercial da empresa Equipar, que presta serviços na locação de equipamentos para eventos corporativos. Além disso, ela também trabalhava como maquiadora em sua loja pessoal, chamada Bruna Alicia Makeup, e lá vendia produtos de beleza. Bruna foi descrita como uma mulher muito bonita, alegre e com um sorriso lindo e contagiante. Em 2020, ela era casada com um soldado da polícia militar chamado Carlos Eduardo Nunes Pereira, de 34 anos. Ele ingressou na PM em 2017 e lá era conhecido como Nunes, ou, entre os mais próximos, Dudu. Eles moravam juntos no bairro Vicente Fialho, localizado em São Luís, no estado do Maranhão. Antes de começarmos a falar sobre a relação deles, eu preciso frisar que alguma das informações que eu retirei dos sites e jornais locais provavelmente se tratam de boatos entre os moradores, ou seja, eu não posso garantir totalmente a veracidade. Dito isso, de acordo com o blog Domingos Costa, o Carlos Eduardo teve um relacionamento com uma outra mulher onde ele morava, no bairro Liberdade, com quem teve uma filha. Porém, após um ano, familiares começaram a perceber que a criança não possuía traços dele. Carlos, então, decidiu fazer um exame de DNA e saber se realmente era o pai. O resultado saiu após alguns dias e foi comprovado que o filho não era dele. Ele, então, colocou um fim na relação e, um tempo depois, conheceu Bruna Alícia. O relacionamento entre os dois começou no ano de 2018 e, desde então, o casal aparentava ser feliz. É possível ver isso a partir de publicações nas redes sociais, com muitas fotos juntos e textos apaixonados. Infelizmente, não temos relatos sobre a relação dos dois fora das redes sociais, uma vez que a Bruna não comentava muito sobre isso com os familiares. Não sabemos como era a vida do casal, se haviam brigas ou algum comportamento violento da parte de Carlos, mas sabemos que essa relação chegou ao fim pouco antes do ocorrido. No início de janeiro de 2020, a Bruna rompeu a relação e comentou com uma amiga que Carlos não aceitava o término e chegou a persegui-la. Ambos moravam na mesma casa, no bairro Vicente Fialho, mas, com a separação, Carlos Eduardo iria sair da casa. Então, um dia antes do crime, dia 24 de janeiro, ele foi até a casa para retirar os seus pertences. Como o término estava ocorrendo de forma rápida, eles não chegaram a dar início legal no divórcio e também não tiveram tempo de trocar o status de relacionamento nas redes sociais. Ou seja, quase ninguém sabia sobre a separação, somente algumas amigas, para quem ela confidenciou a situação. Infelizmente, um dia depois que o Carlos retirou os seus pertences da casa, ele cometeria algo horrível. Isso porque, no dia 25 de janeiro de 2020, um sábado, a Bruna convidou dois colegas de trabalho para almoçar na sua casa. Os dois trabalhavam junto com ela na empresa Equipar, um deles identificado apenas pelo nome Lucas e o outro chamava-se José William do Santo Silva e tinha 24 anos. Eles pediram comida por aplicativo de delivery e estavam aguardando o almoço chegar. Isso era por volta de uma hora da tarde. Nesse meio tempo, Bruna tirou uma selfie com os dois homens em um momento descontraído, na sala da residência em que o ex-casal morava. E esses foram seus últimos minutos de vida. Pouco tempo depois, por volta de uma e meia da tarde, Carlos Eduardo chegou mais cedo do que o habitual e, quando entrou em casa, flagrou a esposa com José William nus na antiga cama do ex-casal. Carlos, que estava usando o fardamento da polícia militar e portando a sua arma de fogo calibre 40, pegou os dois mantendo relações íntimas. Ele entrou em luta corporal com a Bruna, a atingindo com socos e chutes. Bruna chegou a pedir para ele parar e toda essa cena foi presenciada por Lucas, que estava em outro cômodo. Ao ver o policial agredindo a sua ex-mulher, ele saiu para pedir socorro. E foi nesse momento em que o Carlos disparou contra Bruna e contra o José. Vários disparos foram efetuados, aproximadamente sete tiros. Bruna foi alvejada por dois deles, um no peito e outro no abdômen. Já José, por cinco disparos, todos no rosto. Ambos faleceram na hora. Como o outro rapaz havia chamado a polícia, Carlos Eduardo aguardou a chegada dos policiais. Assim que chegaram, ele negociou com o tenente, que era seu tio. Ele então entregou sua arma e foi preso em flagrante, sendo levado para a Superintendência Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa. As investigações começaram, os exames laboratoriais foram feitos e confirmaram uma luta corporal entre Carlos e as vítimas. A cena do crime foi periciada e as imagens do circuito de segurança do prédio foram analisadas. Para a delegada do caso, o crime não ocorreu em legítima defesa e foi ele que iniciou a luta corporal. Sua prisão preventiva foi decretada e ele permaneceu preso no comando geral da polícia militar. Na sua audiência de custódia, ele foi ouvido e confessou o crime contra Bruna e José. Em seu depoimento, ele afirmou que mantinha uma união estável com Bruna há dois anos, sem filhos e que a relação estava caminhando para o fim. Os dois já haviam conversado sobre a separação e estavam decididos a saírem de casa. De acordo com ele, tudo estava ocorrendo de forma pacífica. No dia do crime, Carlos Eduardo disse que saiu para trabalhar por volta das 6h20 da manhã e deixou a esposa sozinha no apartamento, que disse que não iria trabalhar naquele sábado. Antes das duas da tarde, ele saiu do quartel e iria para um almoço em comemoração ao aniversário do pai, mas antes resolveu passar em casa a fim de trocar de roupa. Ao entrar, percebeu a presença de um rapaz na sala, o Lucas, que trabalhava com a Bruna e com o José. Segundo seu depoimento, Carlos ficou insatisfeito, pois não gostava de receber visitas enquanto ele não estivesse em casa. Foi então que se dirigiu ao quarto, se deparou com a porta fechada, mas não travada, e imaginou que a companheira estivesse trocando de roupa. Ao entrar, flagrou William e Bruna na cama. A polícia confirmou sua versão até essa parte, mas não a que vem a seguir. Carlos disse que os dois partiram em sua direção, puxando seu colete, e aí a briga se iniciou. Ele disse que escorregou durante a ação, e nesse momento, sacou sua pistola e atingiu a ex e o seu amigo. Após perceber que tinha tirado a vida da companheira e do homem, o Carlos afirmou que ficou sentado chorando, pensando em tirar a própria vida, mas lembrou da família e desistiu de cometer o ato. Ao ser perguntado, ele afirmou que não recebeu nenhum tipo de telefonema, avisando sobre a traição da mulher, nem desconfiava de tal possibilidade. Disse também que, mesmo já praticamente separado da mulher, não suportou vê-la com outro homem em sua própria cama. Após dez dias de investigações, a polícia concluiu o inquérito, e ele foi indiciado pelo crime de feminicídio. Ele então aguardou preso pelo julgamento. Durante esse meio tempo, a família de Bruna sofreu muito, não só com a perda, mas também com várias outras coisas que foram acontecendo. Primeiramente, as fotos da cena do crime vazaram e viralizaram nas redes sociais, mostrando as duas vítimas despidas. E isso gerou uma polêmica muito grande, pois muitas pessoas começaram a julgar a Bruna. A polícia começou a investigar os responsáveis por divulgar as fotos, e a investigação ficou a cargo da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos. Enquanto o julgamento de Carlos não ocorria, o julgamento de Bruna ocorreu pela internet, que ficou lotada por mensagens de repúdio contra ela. Muitos afirmaram que a vítima teve o que mereceu, e que o ato cometido por Carlos foi justificável. Outros comentários ainda alertam para que as mulheres não tenham o mesmo fim, elas apenas não devem traí-los. Muitos ainda dizem que não dá para julgar a ação de Carlos, já que cada um tem uma reação diferente. Mas eu me pergunto, se eles não podem julgar a ação de Carlos, por que podem julgar a ação da Bruna? A repercussão dos comentários chegou até o Fórum Maranhense de Mulheres, que publicou uma nota de repúdio e classificou o feito como um ato covarde. Na nota, elas diziam, grande parte das matérias estão destruindo a imagem da vítima, que passou a ser responsabilizada pela própria morte. Em que mundo estamos? Bruna Alicia está sendo destruída na sua moral e na sua integridade de ser humano. O Fórum chegou a organizar um ato contra o feminicídio, que teve a participação do secretário de Segurança Pública, da Secretaria da Mulher e também de outros movimentos sociais. Mas, além do vazamento das imagens e do julgamento nas redes sociais, outras injustiças gigantes aconteceram. Em junho de 2021, a Justiça decidiu reintegrar o soldado Carlos de volta à Polícia Militar, tornando nulo o ato de exclusão. Por conta da reintegração, a Secretaria de Estado da Mulher publicou uma nota de repúdio nas redes sociais contra a decisão judicial e cobrando justiça pelo caso. Felizmente, em 2023, Carlos Eduardo perdeu a função pública e foi expulso dos quadros da Polícia Militar do Maranhão. Além disso, nessa época, os policiais militares amigos de Carlos decidiram abrir uma vaquinha nas redes sociais para contribuir financeiramente para contratar um bom advogado para Carlos. Enquanto tudo isso ocorria, ele aguardava julgamento no comando geral da Polícia Militar. O júri foi marcado para o dia 28 de abril de 2023 no Fórum do Desembargador Sarney Costa em São Luís. Ele teve início por volta das 9h30 da manhã e a sentença foi proferida por volta das 10h20 da noite. Foram ouvidas sete testemunhas, sendo quatro de defesa e três de acusação. Durante o interrogatório, Carlos Eduardo confessou o crime, respondeu às perguntas da defesa, mas se manteve em silêncio durante os questionamentos do promotor do Ministério Público. A primeira testemunha a ser ouvida foi uma amiga e colega de trabalho de Bruna. Ela falou que Bruna já havia comentado que tinha terminado o relacionamento com Carlos e ele não aceitava o fim do relacionamento. Falou que por algumas vezes ela disse estar sendo perseguida. A segunda testemunha era o colega de Bruna e José que estava presente no apartamento no dia em que o crime ocorreu. E a terceira e última testemunha de acusação foi uma prima de Bruna que disse não ter conhecimento de que ela e o policial brigavam. A sentença foi proferida pelo juiz titular da terceira vara do júri condenando o réu a 27 anos e 6 meses de prisão sem o benefício de poder recorrer em liberdade. Familiares das vítimas acompanharam o julgamento e com a decisão da justiça eles esperam que a sentença seja cumprida e ficam aliviados que a justiça tenha sido feita mesmo não trazendo Bruna e José de volta. Bruna Alícia foi sepultada no cemitério Jardim Capaz em São José do Ribamar região metropolitana de São Luís. Esse caso repercutiu no Brasil inteiro e deixou todos revoltados com a maldade do ser humano que em meio a uma tragédia preferiu culpar uma mulher pela atitude monstruosa do marido. E essas são as últimas notícias que temos do caso. Bruna Alícia Fonseca Pereira foi mais uma vítima de feminicídio que aconteceu aqui no Brasil. o 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 o. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo alguma mensagem de apoio para as famílias das vítimas, que muitas vezes assistem aos meus vídeos. Curte, comenta e compartilha para apoiar o meu trabalho. E não esquece de me seguir lá no meu Instagram, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Até o próximo vídeo. Beijos!